E aí, eu sou conhecido como VETOR É um termo matemático, meu querido Uma quantidade representada por uma seta Com direção e magnitude VETOR, sou eu VETOR, com direção e magnitude 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 Espero que é o clube minha mais nova arma O lançador de lulas Aê! Não se preocupe, a lua vai sofrer só o passo Com direção e magnitude VETOR, com direção e magnitude VETOR, com direção e magnitude